Galera, a fase 4 da Marvel tá apelando, tá produzindo que nem louco e olha galera, já temos aqui uma nova heroína no universo cinematográfico da Marvel, uma nova série do Disney Plus da nova heroína chamada Coração de Ferro. E também já temos confirmado quantos episódios vamos ter e quem vai ser a protagonista, né? Quem vai interpretar a Coração de Ferro. Você gostou, cara? Quer saber mais? Então fica até o final, vou te contar tudo. Bem-vindo jogadores, meu nome é Rinha Rock, cara, eu curto muito Marvel, se você curte também, botãozinho do like, like é muito importante, vai fortalecer bastante o canal e ajudar a gente. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, vamos falar de todas as novidades sobre o universo cinematográfico da Marvel. Vamos lá galera, quem que é essa Coração de Ferro, quem é essa personagem, o que ela faz? Então vamos começar pelos quadrinhos, né? Porque o universo cinematográfico foi baseado nos quadrinhos, né? Vamos lá, quem é a Coração de Ferro? Coração de Ferro é uma garota de 15 anos que superou a inteligência do Tony Stark, mano. Com 15 anos ela criou sua própria armadura e ela é uma mulher de ferro, cara. Durante a Segunda Guerra Civil, Tony Stark ficou em coma e acabaram precisando de um novo homem de ferro e ela era a pessoa ideal, né? O personagem perfeito que também tinha a mesma tecnologia que Tony Stark com essas armaduras extremamente poderosas. Ele também ajudou ela criando uma inteligência artificial dele pra ajudar ela, pra ajudar ela a construir armadura, essas paradas. Então, mano, a gente já pode ter uma ideia de que ela é como se fosse um Tony Stark, muito mais nova, mulher também. E extremamente, mano, é inteligente demais. Cara, vocês pararam pra pensar nisso, mano? Cara, isso é muito legal porque, tipo, a própria história tá sendo encaminhada pra a gente ter os Jovens Vingadores, né? Também já tivemos apresentado da série do Falcão, Elijah Bradley, que é a patriota dos Jovens Vingadores. Também temos a apresentação de Miss América no segundo filme do Tôr Estranho, O Multiverso da Loucura. E agora, a gente tem a apresentação da Coração de Ferro, que é a Willie Williams. Willie Williams. Não, falei Willie Williams. Que é Willie Williams. Willie Williams. Willie Wonka. Que é Willie Wonka. Que é Willie Wonka. Que é Willie Wonka. Olha que da hora. No universo da Marvel. Johnny Depp lá, comendo chocolate. Olha que da hora. É um multiverso. E agora, a gente tem a apresentação da Coração de Ferro, que é a Willie Williams. E agora, sobre quantos episódios vão ter, olha galera, vai ter a mesma produção de Falcão Soldado Invernal. A quantidade de episódios que eles falaram vão ser seis episódios. Mano, então a produção, então vai ser incrível, né? Porque, tipo, se Falcão Soldado Invernal foi simplesmente excelente, cara, imagina agora com a história dela, mano. A Coração de Ferro, ela é muito jovem, então ela tem muita história pra contar. Eu tenho certeza que vai ser uma das melhores séries, mano, eu nunca imaginei que a Marvel ia ter séries, tá ligado? Porque, quando eu assisti, era só filmes. Então, depois gravando a Vision agora, o Falcão, mano, vai tá tendo muita série, tá tendo muita coisa boa, velho. E se você curte também essas séries, essas coisas malucas e agora entrou no multiverso da Marvel, cara, aperta o like aí. Aperta o like, não é bom? O like não é bom? Com certeza. Isso, muito obrigado, aperta o like. Também agora se inscreve aí embaixo, já se inscreve, mano. E garante também, pra você não perder nenhuma notificação, ativa o sininho, cara. E agora, o Willy Wonka vai se despedir de vocês. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.